Pela primeira vez ShopTour, MGI Computer Store. Olha, a MGI tem há 10 anos no mercado, é isso? Isso, 10 anos. Você tem assistência técnica autorizada, né? HP, Canon, Epson, todas, todas autorizadas. Você fica tranquilo, você tem assistência técnica, você tem um super atendimento. Tem uma linha também completa da Brasoft, né? Isso, nós estamos com os softwares mais autorizados no mercado, tá? Inclusive, nós estamos com a promoção, essa semana, de softwares da Brasoft a partir de R$19. É mesmo, a partir de R$19? Então, você está querendo atualizar, corra para cá que você vai encontrar de tudo. Equipamentos, tem vários modelos, várias configurações. Financinha até quanto? Até 25 vezes. E até 25 vezes. Quer ver um super equipamento, ó? Esse daqui, qual a configuração? Ele seria um pente 166, HD de 2.1, 16 de memória a mão. Vem completo, do jeito que você está vendo aqui, tá? Instalado o Windows 95. Original, está aqui o Windows para você. O preço à vista, R$1.627 ou financiado? E 1 mais 12 de R$174,58, tá? Gostaram? Então, pronto, leva o equipamento completo para você. Tem brinde? Isso, tem isso. Inclusive, nós estamos dando de brinde com a mais de bom. É lançamento na Fenasoft, tá? É um dos jogos mais atualizados da Brasoft. E você está dando de brinde? Isso, de brinde. Então, corra, ó. Aqui tem uma impressora. Essa é a Canon. A BJC 240. Ok, o preço da Canon? Ela está saindo 1 mais 2, R$86. E levando a sua Canon, de presente para você, Easy Print. Cartão de visita ou convite. Você escolhe e, claro, um super atendimento. Então, fica tranquilo aqui na MGI Computer Store. De segunda a sexta, das 9h às 19h, sábado e domingo até às 16h. Tem na Rua Augusta 1368, essa loja nova, né? O telefone aqui. Isso, é 285-3555. E tem em Suzano, Praça João Pessoa 156. No centro, o telefone lá. 478-1799. Então, corra. A MGI Computer Store.